Oi gente, tudo bem? Espero muitíssimo que estejam todos na paz. Gente, mais um vídeo aqui para o canal, como eu estou compartilhando tudo sobre o meu bebê e eu vou fazer um chá revelação e hoje mais um pouco das lembrancinhas que a gente está fazendo aqui. Veio a minha prima, que vai ser a madrinha do meu neném e ela veio do Nordeste, da Paraíba, para poder estar me auxiliando aqui, porque ela mexe com essas coisas. Então, gente, cada coisa mais linda que a outra que ela faz e eu vou estar mostrando tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Que vocês possam acompanhar tudinho aqui conosco, tá bom? Não saiam daí, assistam até o final, é bem rapidinho e muito legal esse vídeo, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu joinha, é muito importante para mim, tá gente? Ter vocês aqui comigo. Ativa o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que estão vindo por aí. Não sai daí, fica até o final. Confere essas lembrancinhas que você também pode estar fazendo aí na sua casa, tá bom? Para você estar economizando e ficar muito bacana. Não sai daí e fica, curte, comenta, compartilha. E fica até o final. Vamos para o vídeo. Gente, hoje olha o que nós estamos fazendo para o chá revelação da Emily e do Isaac. E aqui a Dinda que veio fazer diretamente da Paraíba me ajudar. Gente, olha que coisa linda que ela está fazendo. Dá um oi com o Madre aí. Tudo bom, gente? Vem com a gente fazer as lembrancinhas do chá revelação dos meus príncipes ou da minha princesa. Isso aí, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Eu estou encantada. Nem consigo fazer nada. Eu pego uma coisa e outra, gente. Vocês não estão entendendo. Não consigo fazer nada. Mas, gente, olha isso. Olha que perfeição, gente. Isso tudo, gente, ela que faz, tá? Ela que desenha, né, Isa? E imprime. É, personaliza. Olha esse que perfeição, gente. Eu não vou mostrar muito com detalhes porque vai ser surpresa. E vocês vão conferir tudo no vídeo que a gente vai fazer. E vai mostrar tudo para vocês. Mas isso aqui, ó. Ela é a culpada de tudo isso aqui, gente. Diretamente da Paraíba para me ajudar aqui. Olha que amor e carinho, né, gente? Não é dinheiro no mundo que paga. Então, olha como é que nós estamos aqui. A gente está em cima do terraço porque a gente tem mais espaço aqui. E olha como é que a gente está, gente. Muita coisa aqui para fazer ainda, ó. E vocês vão conferir tudinho. Não sai daí. Fica até o final para você conferir tudo. Gente, e a Isa aqui está fazendo agora o do Isaac, olha. Fazendo o I do Isaac, não é, Isa? Isso mesmo. Olha que perfeição, gente. Que coisa mais linda. Como é que eu aguento essa coisa linda assim? E eu não dou para fazer isso não, gente. Porque eu sou meio desastrada, viu? Principalmente com esse negócio de letras. Tem que ter um... Uma... Um jogo bem bacana. E o ventilador, gente, aqui. Porque aqui em cima é muito quente. Mas olha como que fica lindo. Tem que ter uma paciência. Olha o daqui da Emily. Olha como é que ficou lindo o da Emily. E aí, o que vocês acham? Que vai ser Emily ou Isaac? Deixem aí nos comentários. E aqui a gente continua assim, olha. Nessa coisa mais linda. Olha a paciência da Isabela, gente. Que eu não tenho nenhuma. Para isso aqui eu não tenho, não. Para ser negócio de letra, não, gente. E ainda falta tudo isso aqui, olha. Para a gente poder montar ainda, não é, Isa? Fora os da caixa, né? É, fora os da caixa ali, olha. Que ainda tem. E fora as outras, tem os vestidinhos também aqui, gente. Olha. Olha os vestidinhos que lindos. Que a gente vai montar ainda. A gente não, Isabela, né? Olha, a gente vai botando. Que é a coisa mais linda do mundo. E não sai daí para você conferir tudinho, hein, gente? Gente, eu vou aqui, ó. Tentar fazer umzinho aqui. Aí aqui a gente coloca a lembrancinha, né? Que é um docinho ou uma lembrancinha. E a gente cola para poder não sair. E eu vou mostrar passo a passo aqui para vocês como é que a gente está fazendo aqui. Aprendendo aqui com a Isa, né? Porque essas lembrancinhas aqui, para mim é novo, né? Porque essas daqui eu não sabia. Mas eu aprendi rápido. Olha, a gente cola tudinho. E um processo bem rápido, gente. E assim, se a gente for pagar para fazer isso aqui, né? Sai muito caro, porque realmente é muito caro. Então a gente fazendo sai muito em conta. E fica perfeito. Fica lindo. Aí aqui a gente já vai dando o acabamento. A gente vai dando o acabamento aqui, ó. Para tirar as imperfeições embaixo. Aí a gente já vai dando o acabamento, ó. Como que fica bacana. Lindo demais. Estou encantada, gente. E você ter uma oportunidade de fazer. Quem não tem, né? A oportunidade de fazer, compra. Mas aí sai muito caro, gente. Porque cada lembrancinha dessa. Coloca aí a R$3,50, R$4,00. Uma lembrancinha. Aí você ainda tem que comprar. Só o papel, tá? Você tem que comprar ainda os doces. Alguma coisa para colocar dentro, né? Então sai bem caro. E você fazendo em casa, sai muito mais em conta. E a Isabela já trouxe tudo já pronto. Já recortado da Paraíba. E a gente só está montando aqui. A gente não. Na verdade é ela, gente. Eu estou dando uma ajuda aqui. Mas ela que faz tudo aqui. Ela arrebenta, viu? Ela faz tudo. Tem uma criatividade fora do comum. Eu não fico muito por baixo também, não, né? Eu quero já aprender já. Porque quando tiver os aniversários aí, a mamãe aqui já está por dentro. Não tem que pagar um absurdo aí. Porque, como eu falei para vocês, sai caríssimo. Principalmente aqui no Rio, né? Sai muito caro. E você fazendo é muito gratificante, né? Aí aqui a gente já deu, ó. Já deu acabamentozinho. Depois é só tirar a cola embaixo. De esperar secar mais um pouquinho. Aí aqui eu já coloco, ó. Está vendo? Que o tema é os ursinhos. A gente já coloca o ursinho. Para dar mais um charmezinho. Olha como que fica lindo. Aí aqui a Isabela coloca o ar, né? O Ed Emily, que é a menina. E fica assim, gente. Olha que acabamento perfeito. Olha que lindo. Olha que charme. Então, se você for fazer isso aqui. Se você for comprar isso aqui. Sai um absurdo. Se você for comprar, digamos, a caixinha, né? Que é R$3,50, R$4,00. No mínimo. E você for comprar mais as lembrancinhas para colocar dentro, né? Vai sair, no mínimo, assim, uns R$10,00. No mínimo, no mínimo. Então, você fazendo, além de ser muito gratificante, sai muito mais em conta. E fica perfeito. Olha que lindo. Liza, me dá um do Isaac aí. Aí tem o Isaac também, ó. Olha como que fica lindinho do neném. Do homem. Né? Do meu bebê. A gente não sabe ainda, né? O sexo. A gente vai descobrir junto com vocês. Fiquem aí até o final. Para vocês verem o resultado das lembrancinhas. Tá, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.